Olá pessoal, eu sou Patrícia Pandolfi, mais conhecida como Patti, e eu sou pedagoga e educadora musical. Tenho pós-graduação em Arte, Educação e Terapia e Arte e Musicalidade. E sou formadora na área de musicalização infantil. Eu dirijo o projeto Do Remi Patti e tenho um ateliê com o mesmo nome, onde eu ministro cursos de formação para educadores na área de musicalização infantil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso de musicalização para bebês Do Remi Patti online, o primeiro curso online Do Remi Patti. O curso tem como público-alvo pedagogos, educadores musicais, arte-educadores e pais que querem inserir na vida da criança a música de uma forma lúdica e divertida. Neste curso de musicalização para bebês Do Remi Patti, você vai encontrar brincadeiras musicais de socialização, de interação e movimentos, vai encontrar um repertório exclusivo de canções, histórias cantadas e lenga-lengas. Além de apostila teórica, apostila cifrada para ukulele ou para violão, indicação de vídeos e leituras e sugestão de planejamentos e de materiais lúdicos. Tudo isso pensando no desenvolvimento integral da criança, valorizando a sua identidade e respeitando os seus direitos de aprendizagem propostos pela BNCC, que são brincar, partilhar, conhecer-se, explorar, expressar-se, conviver. Eu convido vocês então a se aventurarem nesta viagem comigo. A música vai ser o nosso piloto e nós seremos os passageiros. E ao final desta viagem, nossa bagagem estará recheada de coisas boas e de aprendizagem. Prontos para decolar? Espero você na primeira aula então. Até breve!